Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor. Melhores na dor. Melhores em tudo. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Música Música A CIDADE NO BRASIL